Olha só o que aconteceu, gente. Agora o assunto é sério, vamos parar das brincadeiras, porque, gente, piada isso aqui, né? Mais uma vez isso aconteceu no estádio em Goiás, o Messias, zagueiro do Goiás, denunciou ter sofrido uma injúria racial por um torcedor do Vila Nova. No intervalo, o jogador afirmou ter sido chamado de macaco. A TV Brasil, ele falou sobre isso ocorrido. A partir do momento que ele comete um crime, que é uma injúria racial, um racismo, eu tenho que tomar as devidas providências. Segundo informações, o indivíduo foi preso. Não sei, vou buscar saber essas informações, se elas procedem mesmo. É só para deixar claro, cara, que na sociedade moderna, no mundo que a gente vive hoje, isso não é mais, não é bem-vindo, nunca foi bem-vindo, né, cara? Mas isso não pode acontecer mais. Vou jogando uma Série B no Camargo Brasileiro, numa competição tão importante. Ainda tem torcedores que cometem esse tipo de crime, sabe? Isso aí me deixa triste, deixa todos os negros tristes. E muitos brancos também, que não têm preconceito, sabe? Então, eu peço para que a justiça seja feita. Parabéns para o Vila Nova, se realmente o indivíduo foi preso. Mas é só isso que eu quero dizer para vocês, cara. É um absurdo. Na sociedade como a gente tem hoje, isso acontecer ainda. Bom, só uma correção. Parece que o que chamaram ele não foi de macaco, e sim negão e preto. Que vergonha, né, gente? O presidente do Vila, o Jorge Bravo, desmentiu. Não teve absolutamente nada. Ali o que eu vi foi o atleta com o objetivo de tumultuar a partida. E vem aqui, da mesma forma, me desculpar se porventura alguém provar algum áudio contendo qualquer tipo de ofensa de cunho racial. Não teve. Ô, Gão, sai dessa, meu capitão. Sai dessa. Sai dessa. Tudo bem que você ama o Vila. Tigrão, ó, I love you. Mas você falar que não teve, desmentiu o zagueiro, é uma ingenuidade da sua parte, hein, monstro? Sai dessa enquanto é tempo. Daqui a pouco a gente volta e a gente espera que haja punição, caso tenha ocorrido isso. E aí Obrigado.